Salve, salve, meus amigos aqui do canal Games Impedíveis, youtuber Thiel na área Voltando aí com mais um conteúdo de Na Lutarina pra vocês Vou trazer para todos vocês uma gameplay mostrando o meu time É o meu time, eu fui idealizar essa equipe Então eu vou eternizar aqui no nosso canal essa equipe Se vocês verem esses dois camaradas por aí jogando Pode ter certeza que o camarada deve ter assistido o meu vídeo Entendida Estratégia Então eu vou mostrar para vocês aqui ao vivo como é que funciona o combo com esses personagens Que são muito chatos Esse time aqui não é aquele time que arregaça de vez não Aquele time que dá hit kill, que faz o caramba a tudo não Esse time aqui é o time que ganha tempo Você vai ganhando tempo, vai deixando o cara nervoso, confuso Não sabe o que o cara vai fazer, o cara não sabe o que fazer Porque é um time de confusão, deixa o cara lá imobilizado É quase um stun, é quase um time de stun Só que a diferença é que o cara acaba tendo que usar o chakra Para poder sair desse stun, digamos assim Que no caso é o counter O amado aqui, né cara Que o pessoal da Fênix vai ficar zoando de amado Batista, né Salve aí para o nosso clã Fênix E tá aí, né cara O personagem, ele é muito bom O amado tem a especialidade de jogar essa skill aqui Em um personagem, em um outro aleatório Fazendo com que ele quando for usar uma skill Esse personagem, esses dois personagens foram selecionados Eles vão ser counterados, né O cara vai usar essa skill aqui, é counterado Se ele usar qualquer skill vai ser counterada E é desativada essa skill Essa aqui é a clássica de explosão, né Ela funciona bom para combar com essa aqui Que o cara vai tomar, vai perder a skill dele E vai tomar o dano, né Os 35 lá Ou esse camarada aqui usando essa skill aqui, galera Esse daqui também countera, meu irmão Isso mesmo Um trio, bala, que countera com três chakras diferentes Foi isso que eu pensei, né Mas tem outras versões também, né Que funcionaram A versão com a Rin A versão com a Rin também funcionou A versão com o Obito também funcionou A versão com o Dozu também funcionou Vocês podem aí ir testando aí qual que vocês preferirem Outra versão que funcionou pra caramba Foi com a Hanabi Porque a Hanabi Você consegue jogar, por exemplo Uma skill do counter do Gara Joga com a skill de golpe dela E no outro turno o cara já está sendo Totalmente obliterado Porque você vai jogar Vai dando um dano nele, né Vai dando esses 30 Vai jogando a bomba lá do amado E aí até o cara pensar em alguma coisa A Hanabi já derrotou o camarada Então a Hanabi também funcionou Esse também funcionou Porque ele funcionou como suporte, né Se os caras estiverem focando, por exemplo, no amado Você vai lá e protege o amado E também se tentarem matar ele Vai ter o stun, cara Aí você consegue stunar Junto com o golpe do Gara Ou o golpe do amado também Ela não funcionou muito bem não, né, cara Ele mais ou menos também Mas o que mais funcionou Foi esse camarada aqui, mano Seria bem chato mesmo Deixa o cara imobilizado Aí vai de cada um de vocês, né Vocês vão ter que focar no personagem mais forte Do seu adversário Ou o personagem central dele Que faz todo o time girar Então a gente vai mostrar isso Na prática também, beleza? Então vem aqui com o Games Imperdível E um tema que eu queria falar muito, cara Que o pessoal zoou pra caramba É sobre o Wifos, né, cara Eu boto algumas Wifos às vezes aqui no canal, etc Pra dar aquela zoada legal, né, cara Pra chamar os gados mesmo É que tem gente, cara Que eu não entendo Tem gente que fala que Ah, o iPhone não existe Não sei o quê Mas duvido, meu irmão Se não aparecesse uma hino aí Uma cosplay de hino na sua frente Te dando bobeira Te dando sopa Te dando mole Você não ia querer, meu irmão Duvida, mano Duvido que aquela crush sua Aquela mulher lá que você gosta Aquela menina que você gosta Garota que você gosta Se ela fosse uma cosplayer, né Que ela tinha Duvido que você não ia preferir ela de cosplayer, mano Ia ser bem legal Ia ser bem louco mesmo Eu fico rindo pra caramba desse cara, mano Que fica falando aí que Ah, o iPhone não existe Existe sim, cara Cosplay estão por aí Para provar essa teoria E olha que interessante, cara Enfrentando alguém aqui Do nosso clã, o Fênix Vai ficar gravado agora, hein Vamos lá Agora tá valendo Ih, caraca Eu tô pegando um time bem forte, tá Esse time aqui contra o meu É muito chato de derrotar Mas vamos ver o que eu poderia fazer aqui Cara, eu vou ter que levar a Tsunade Não tem jeito, cara Tem que levar a Tsunade e Shippuden E é isso, galera Nossa meta é chegar em Hokage Né Chegar no Hokage Aqui no Naruto Arena Com um time aleatório e original Que nem esse time que a gente tá usando aqui Que ele é um time original Tá vendo aqui, galera A gente vai jogando counter Tá vendo Ele com certeza deve ter usado Aquele golpe de Como é que eu posso falar Aquele golpe do mental, né Esse golpe aqui Ele vai querer ferrar alguém, meu irmão Vai querer ferrar alguém Mas eu acredito que ele não vai atacar Não vai jogar nele, né Vamos torcer, né, cara Se ele conhecer minha estratégia Ele vai conseguir fazer Mas eu não vou arriscar Jogar essa skill logo de cara Porque eu sei que esse camarada aqui Ele pode counterar Então o que você tem que fazer? Tem que fazer O Itachi errar o counter dele, né Então vamos lá Veio dois genjutsu, galera Vou esperar Vou guardar um pouco Vamos ver se a gente vai acertar Ah, ele não usou, cara Eu achei que ele usava Me trolou E não me clã Eu não sei quem é o dono dessa conta, não Mas ele tá lá No grupo Fênix Então é isso, galera Vamos tentar serrocar Com um time aleatório Com um time que eu curto jogar Tem uns outros aí Pra gente testar também Mas a gente vai testar isso aqui Fazendo aqui um tour, né Vamos fazer um tour Com todos os personagens que a gente tem E vamos ver qual que dá uma strike boa Vamos junto E vamos que vai E é isso aí, pessoal A gente viu aqui que ele aprontou Ele tinha jogado aquele xaringan dele, tá, galera Eu consegui desvencilhar o golpe dele Então o que eu ia fazer agora, galera? Essas skills aqui seriam interessantes Porque aí fica invisível pra ele, né Vamos fazer o seguinte, galera Vamos dar uma aprontada aqui, ó Olha só Presta atenção como é que funciona esse time Essas skills aqui vocês tem que colocar Primeiro, tá? Primeiro essas skills aqui Porque quando ele for counterar Não vai counterar esse, né Esse daqui é o que dá o dano, né A gente vai dar o dano aqui, ó Joga essas skills sempre na frente, pessoal Aí vamos torcer pra ir na Deixa eu ver aqui Bloodline, ninjutsu Deixa o Bloodline pra tentar Jogar com o Gungara Agora, galera Vocês tem que fazer de tudo Pra acabar com a Tsunade Porque esse time Ele é fraco Contra time de cura Então se você Vê que alguém cura, meu irmão Rebenta logo, camarada Cura Remove skill Remove skill É a pior praga Contra esse time aí, mano Porque ferra com o time todinho E isso, galera Vamos que vamos aqui Será que ele vai morrer agora, hein Ó, galera Tá vendo, ó Aí agora tem 10 em cima dele Certo? Aí ele vai tomar 30 Vai tomar 20 Não vai morrer, velho Ou vai? Vamos ver 10 Ó, matemática Na rotarina é boa Quase disso Matemática 30 50 Certo? 60 Caraca, mano 75 Ah, não acredito Que eu não vou conseguir levar Aí 30 50 60 75 Eu vou jogar a bomba, galera Porque aí se ela for tentar Aprontar Ela vai explodir Vamos lá E ela tem um counter ainda, né É Ela vai counterar E vai morrer, velho Eu acho que eu inutilizei Ela praticamente, né Praticamente inutilizei A personagem A Tsunade Shippuden E é isso, galera E vamos que vamos Então aí Discretamente acabar Com a Tsunade Continuando então A nossa jogatina Vamos ver, ó O carinha não preferiu Né Não preferiu Se auto-explodir Então o que a gente vai fazer, galera A gente já vai levar ela mesmo Ele não foi na minha bite, né Digamos assim Ah, mas tem como jogar Outro counter aqui, galera Ó Perfeito esse, hein Só que não sei se eu for no Madara No Madara ele é Ele é lá estimável De tentar matar ele agora Então o que a gente vai fazer, galerinha Ó Essa skill vai ficar invisível, tá Essa skill aqui faz Essa skill ficar invisível O carinha vai ficar Se lascando Ela vai ficar tomando dano Tá ligado, ó Ela vai ficar tomando dano ali Aí tu vai cercar outro, galera Aí agora eu cerquei O Edo Tensei Tasha A gente vai ter que ir pra uma batalha final Contra esse Edo Tensei Madara Que ele é o boss do jogo Praticamente, né Ele acaba sendo o boss do jogo E aí a gente vai ver aqui Você pode ver que é um time de tática total, meu irmão Você vai ter que parar E analisar direitinho O que tu vai fazer E segue o fluxo, galera Ele jogou a flinchon dele E a gente vai estar jogando uma bombinha Tá vendo aqui, ó Bombinha em cima aqui do Itachi Ele vai usar uma esquiva Que explodir a cara dele Ele vai tomar um dano do caramba E ela vai morrendo Ela vai tomando dano Ela vai morrer Primeira vez aí, ó Já counterou Já me matou Mas também eu vou matar ele agora Usando essa skillzinha marota aqui Agora, galera, vai ser a batalha final Contra o Madara, né Vai tirando Bloodline ou Nijutsu? Vai tirando Nijutsu, galera Sabe por quê? Porque a gente vai pro modo Delta, tá? A gente vai pro modo Delta Você sempre tem que ver isso também, tá ligado? Ah, tá Eu vou ter que deixar qual carga por último? Vai deixando Taijutsu e Bloodline agora Já que o Gara morreu Que aí você vai usar a skill As skills da Delta Porque ele vai se transformar daqui a pouquinho na Delta, cara Vou jogar mais uma bomba aqui Depois mais outra bomba Ele vai ficar na Delta Aí, meu irmão Agora é batalha final contra o Boss Vamos ver no que vai dar Vamos ver no que vai dar aqui Como é que vai se virar O nome é o clã Esse time é muito chato de derrotar, velho Tem um pavor desse time aí Então a gente vai conseguir Caraca, já veio esse, mano Perfeito, hein Perfeito mesmo, cara Porque esse daqui ignora Ignora a defesa dele, mano Por ser físico, né? Olha que interessante Já vi essa skill também Já vou usar Porque ele vai ficar invisível, né? Aí vai deixando Bloodline E pode ser que você deixe Nijutsu também, né? Mas vamos focar no Bloodline Vamos focar no Bloodline Porque tem uma skill A skill da... A skill da Delta Faz ele ignorar a cura Então ele não vai ficar se curando Ele vai se ferrar, meu irmão Olha o time que a gente montou, cara A gente pensou bem Quer saber? Vou fazer um time Não tem meta Tá sem meta, galera Tá sem meta, meu irmão Tá sem meta Então vamos que vamos fazer o nosso meta Continua nosso raciocínio aqui Vamos lá conferir Olha, galera Eu não sei se ele counterou já Já counterou Ela vai explodir, ó Aí agora, galera Agora o B.O. vai começar, hein? Deixa eu ver aqui O que ele vai fazer Não, 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 não Peraí, peraí, peraí Vou fazer o seguinte, galera Vamos... Vamos fazer ele counterar de novo Vamos esperar um pouquinho, tá, galera? Porque vamos estocar Bloodline Vocês estão ouvindo o Bloodline lá? Vamos estocar Bloodline Vamos estocando Bloodline E aí a gente vai combar depois Agora sim quem vai jogar bomba, né? Olha lá, ó Já veio... Caraca, veio Bloodline pra caramba, velho Vai vir duas vezes seguida lá, ó Aí, galera Não sei se ele counterou já, ó Ainda não? Ah, counterou Aí, galera Essa skill de counter Ela é muito chata Porque faz ele ficar stun ainda, cara Pô, pra piorar a situação O cara ficou stun, meu irmão É skill não estrategia Ou seja Ele não vai poder jogar o golpe a Flink Tio dele Nada, meu irmão Simplesmente Genial esse time Ó, a gente vai jogar aqui Que é a bomba, ó Agora ele fica no modo delta Fica no modo delta Agora vai vir a cura, mano Vai vir aquele canhão dela, né? Que ela dispara um canhão E faz ele ficar sem cura É isso aqui, ó E vai vir duas vezes seguido, praticamente Cê é louco Tudo bem que ele tá com uma destruição do caramba Vocês estão ouvindo ali, ó Destruição pra Dedéu A gente vai tentar arrancar nós pouquinho Tá vendo lá, ó? Bloodline Vamos lá Vamos ver se a gente vai conseguir Passar por cima desse É a do Tensei Madara Que a Tenten tentou selar, né? Coitado da Tenten Tá tentando até hoje E vamos que vamos, galera Que eu saiba A do Tensei Madara Não tem defesa, né? Ele vai ignorar a cura Mas ele não tem defesa Deixa eu fazer o seguinte aqui Deixa eu ver se vale a pena Não vale a pena Não sei se eu defendo só ele Ele usa flint Deixa eu ver se ele usa nerge Ah, ele usa nerge, galera Então bota essa skill aqui, ó Bota essa skill aí Pra ele meio que se defender, né? Vamos lá Ele usa nerge, né, galera? Se ele tentar dar uma de espertão Jogar aquele golpe de 30 dele A gente vai counterar, né? Pode ser counterar Vamos ver se ele vai cair na bite Vamos ver se vai cair no counter Digamos assim O time é bem chato E agora a gente vai jogar de novo Esse skill aqui Vamos ver se a gente vai conseguir Derrotar ele Vamos ver o que vai vir, né? O jogo tem que colaborar também, né? Nem sempre a estratégia É tão boa assim Tem que colaborar o jogo Tá vendo, galera? Na Ruta Arena Você tem que ler As entrelinhas do jogo Tá vendo? Eu não sabia que ele ia atacar lá E eu ganhei E é isso aí, galera Consegui uma vitória Contra um amigo do clã No meu clã É, meu amigo Muito obrigado aí Pela batalha honrosa Do nosso próprio clã E tá aí, galera O time é muito chato Vocês podem ver Que ele derrotou um time forte, cara É a Tseitachi Chato pra caramba Já perdi várias vezes pra ele Contra esse meu time É, a Tsunade S Eu não consegui Se eu não me imobilizasse Ela logo de cara Eu já teria perdido Time de cura, mano Time de full cura, mano Acaba com esse time aí Porque fica curando Removendo Você tem que derrotar Quem cura E quem remove Remove skill Quem cura remove skill Tem que acabar com isso Essa é a dica do Tael Pra esse time específico Tá ligado Esse time específico aqui Vocês vão precisar Fazer esse esquema aí E eu acho que dá tempo Pra mais uma, né Deixa eu ver aqui E... É, eu acho que dá tempo A gente vai... Vocês vão... Vão fazendo uma versão De vocês E vocês podem ver Que eu vou seguir no tour Tá vendo? Eu já usei todos esses bonecos aqui Aí eu vou usar esses daqui E esses daqui também Vai embora, tá vendo? Vai embora Vai seguindo Tem muito boneco aqui Pra gente experimentar Pra gente ver Como vai ser a melhor versão Até o momento Essa aqui é a melhor versão Porque ela se... Ela... Ela tem... Não tem conflito de chakra, né Você pode ver que todos os chakras Estão aqui bem equilibrados Bloodline É... Nijutsu Genjutsu Bloodline Aqui full bloodline E aqui praticamente Full taijutsu, né Só tem taijutsu aqui Caralto Muito bom, meu irmão Vale a pena aí Quem sabe, né Taijutsu Vire o meta, né Quem sabe Vire o meta Não sei Não sei Tudo pode acontecer Porque não tem meta, cara Não tem meta definida Não tem aquele time Que tá todo mundo usando Ninguém tá usando Um time específico Então vamos continuar jogando Vamos mais uma aí Pra vocês pegarem o ritmo do time Vocês tem que praticar também, né Não adianta teoria Se não tiver prática Tem que ter A bendita Da prática, né Tem que ter a bendita Da prática E é isso aí, pessoal Vamos lá Mais um time aqui Bem chato O que acontece Esse aqui, galera Você tem que focar no Kizami Porque o Kizami Ele reduz dano E dá um dano do caramba Então tem que tomar cuidado Com o counter Do Shukaku também, né É Shukaku É Shikaku É, tem o Shikaku E o Shikaku Não confundem, né E já começou vindo Essa skill, galera Então já vamos usar Já começa usando Um counter mesmo Não quer nem saber mesmo Tá ligado Só que vocês tem que tomar cuidado Com ele, né De vez em quando Ali vai dando uma trollada Nele Vai tentando impedir Ele de estunar O seu especial Ele pode até estunar Um deles, né E dar sorte De não estunar O cara que vem O Chakara Esse daqui de cima Não é tão bom assim Tá Pelo menos ele não é Ele não é ruim Mas ele não é Uma ameaça Pro nosso time Aí tá vendo, galera Sabia que ele ia fazer isso Aí vocês fazem isso aqui, galera Caraca, veio logo o Bloodline Vamos lá O Bloodline que eu ia poder usar Tá vendo Mas vocês já vão matando ele Vai matando ele ali, ó Vamos ver no que vai dar aqui Acho que agora tá todo mundo Counter Tá todo mundo com o counter, galera Olha só Foi pra ele lá em cima Foi pra ele também, né Ele eu selecionei Porque eu sabia que ele poderia estunar geral Então já barrei ele Caraca, mano Tá todo mundo aqui Estourado de counter E agora ele Fez a ruaça dele Ele ainda pode usar aquela skill dele Acredito que sim, né, cara Só que aí eu vou colocar um anti-stumor, galera Tem que ser esperto, meu irmão Tem que ser esperto aqui, ó É... Vamos lá Peraí, mano Se ele usar Ele vai ter que usar a skill dele do mesmo jeito, né Então o que a gente vai fazer, galera Como eu sei que ele vai poder usar A gente joga a bomba aqui no Kisame Né Nossa intenção é matar o Kisame logo, então E eu coloquei esse anti-stum, né Porque aí ele fica sem tomar stun E a gente consegue atacar Tudo isso você aprende jogando, cara Você vai aprendendo as técnicas Vai conseguindo aí É... Vai conseguindo Como é que eu posso falar? É... Vai conseguir Ih, ele deve ter usado aquela skill dele Já tô vendo, meu irmão Mas eu vou explodir a cara dele Ele usou aquela skill dele Uma delas, né Ou S45 Eu acho que só isso tem como usar Peraí, deixa eu ver aqui Ou esse aqui Não, mas aqui não tem como não Ele usou essa skill aqui, galera Ó Não tem que ficar esperto Daqui a três turnos A gente vai tomar esse dano todo aí, ó Fica da mãe esse dano aí, mano Então a gente tem que fazer de tudo Pra ganhar destruição Entendeu? E não evitar defesa Evita se defender Porque ele já jogou aquela skill maluca ali Mano, ele já tá imobilizado ali Se ele for peidar Ele vai explodir Vamos ver o que vai acontecer Vamos ver o que vai dar aqui Esse time dele não é ruim não, galera É bem chatinho de derrotar Pronto, agora a gente vai jogar Agora essa skill aqui tá invisível, tá? Pra... Pro Chicaco, né? Tá invisível pra ele Vamos ver se o Kizami vai aprontar a explosão Eu acho que ele não vai aprontar não, cara Mas aí que tá, né? Porque eu vou imobilizar o outro aqui Olha lá Vou imobilizar ele Vou imobilizar ele Agora, galera Agora eu combo, hein? Só que eu tô com medo dele morrer, velho Será que é agora que vai vir aquele golpe dele? Não lembro se vai vir esse golpe aí, rapaz Eu não sei se é esse turno Só sei que eu vou arregaçar, velho Quer saber? Já que ele vai me arregaçar Então eu vou arregaçar ele de qualquer jeito Não tem como matá-lo Não tem como deixar todos eles counterados Não tem como matar o Kizami É um time bem complicadinho de você jogar assim, tá ligado, galera? Pode ser que ele ainda mate um meu, mas também morra, né? Ó, vai ter que pensar bem aqui, pessoal Pensa bem Porque vai dar ruim aqui Já tô vendo, hein? Eu posso matar ele Ele não se auto-explodiu, né? Eu queria que ele fizesse isso, né? Mas eu acho que eu gastei o chakra todo, galera Mas aí acontece A gente vai fazer o seguinte Vamos deixar ele na... Na seco Ó, só a gente vai fazer, ó Pode ser que a gente consiga fazer o cara sobreviver Pensa na skill do Kizami O Kizami tá com aquele golpe em cima da gente do peixe Né? Essa skill da bomba aqui Ela revela também, né? Porque se ele usar a skill, explode, né? E toma o dano Eu sei que ele usou E é invisível, né? Aí você joga aquela skill ali, ó Aí vai ficar com dois counters, praticamente Mas aí pode ser que... É Ele vai morrer, tá, galera? Coloca na frente essa skill aqui, ó Porque ele vai tá morto E não tem como ser mirado, tá? Coloca sempre a skill que mata primeiro Tá vendo? Porque aí, como ele tá morto Não tem como mirar ele Aí a skill vai pro outro, tá vendo? Não, eu sabia que ele usava Ainda vou sobreviver lá Sobreviver Ele botou 45 nele, velho Não entendi nada Tá, beleza Aí, ó Ele vai tomar o dano Deixa eu ver aqui É... Foi counterado Ainda tá com a skill de counter em cima Ele já counterou lá Ele já counterou Deixa eu ver o que eu ia fazer aqui, galera Quer saber? Vou jogar logo explosão em cima É, eu acho que já vai babar lá Pro nosso amado Batista, hein? O amado Batista eu acho que já era A gente vai pra uma batalha final Praticamente contra ele lá, ó E pior que não, hein? Ele não quis fazer isso Deixa eu fazer o seguinte, querido Se a Chakra não tá colaborando com a gente Eu já vou preparar o nosso Gaara ali, ó Pode ver que o Chakra não tava colaborando Só a Taijutsu É, nem Bloodline velho, né? Agora que vai ser mais tenso ainda Porque a gente vai depender de dois Chakras Bloodline e Taijutsu, né? A gente vai depender desses dois Chakras Pra tentar alguma coisa E aqui tá o osso dele, hein? Olha lá Agora que ele vai morrer Caraca, mano Eu vou ter que usar essa skill Pra derrotar um cara com 10 de vida Que ódio Caraca, velho Eu acho que os golpes dele Todos são físicos, né? Ou ele tem golpe Golpe Energy Ih, tem golpe Energy Ele vai usar pra matar Ué, não usou Ah, ele prefiro dar um Ah, não deve ter vindo, né? Cara, esse camarada É chatinho de derrotar Aí Agora ele vai usar o counter Ué, não tem countdown, velho? Oi, tira countdown Acho que tira countdown, né? Caraca, ele remove countdown totalmente Mas é isso, cara A gente vai perder essa batalha A gente não teve muita Muita sorte, será? Não sei se é sorte o nome Caraca, velho Ele ganhou infinitamente essa skill aqui O que que ele faz? Ah, se destacar, né? Se destacar dá ruim É, galera Deu ruim mesmo Brinquei demais Mas é isso O time é bom, tá, galera? Só que tem vezes que não vai ganhar, né? Não existe nenhum time perfeito aí Tanto é como eu falei pra vocês Não existe um time meta Mas é isso Já falei demais Esse é o time Se vocês quiserem usar Fica à vontade Mas fica aqui declarado Eu, o Tael Eu declaro esse time forte Que é um time que já combateu aí Muita gente Inclusive vou mostrar uns prints pra vocês aí Conforme eu prometi para o Clã Fênix Eu vou mostrar aqui o print E é isso aí, pessoal Temos um print aqui, ó Não sei se eu mando pra vocês aí, né, cara? Talvez eu mande, tá? É, mande as fotos dos prints Vou mandar fotos dos prints Fica melhor pra vocês verem, né? Essa daqui foi numa batalha No finalzinho Veio o Broadline Que ela tava com 5 de vida E o carinha com 15 de vida, meu irmão Veio o Broadline no finalzinho Na última, no último lance É a famosa É... Coração das cartas do Yugi Do Yugi, né, cara? Veio no finalzinho A última jogada Era pra vir o Broadline Veio esse direitinho Mas é isso Eu vou mandar a foto dos prints Pra vocês aí Alguns prints Que a gente tirou de batalhas Que eu tive Que eu zoei a galera E outras batalhas Que a gente perdeu também Claro, né? Nem sempre a gente pode viver Só de glória Então é isso Eu só espero que vocês tenham gostado Deixa aqui nos comentários Algum personagem, né, cara De Naruto Que vocês são muito fã Com... É... Ou também fala O nome de um personagem Do Naruto aí Com o primeiro nome Primeira letra do seu nome Por exemplo Nathanael Naruto, né? É... Seja lá qual for o seu nome Deixe nos comentários Vamos engajar Vamos trazer o conteúdo Fazer esse conteúdo Chegar a mais pessoas E é isso Se você gosta de Naruto Arena Curte o conteúdo Daqui do nosso canal A gente tá sempre trazendo trio Tá sempre trazendo dicas de time Temos um grupo No Facebook Para times de... Para times com missão, tá? Time de Lader Normalmente a gente grava o vídeo, né? Porque a gente tá focando mais Na gravação de Lader agora E é isso E lá a gente posta Os times também, né? Porque é complicado jogar no kick Tem que ficar toda hora Voltando sequência Sequência Aqui que se dane Se a gente perde A gente volta Ganha 3 Ganha 5 Enfim Até o próximo vídeo Se a gente pegar uma strike Muito boa E algum time aqui Com essa duplinha camarada A gente vai trazer strike, tá? Mas a gente não conseguiu No mínimo No máximo foi 5 Então a gente quer conseguir Um pouco mais Então é isso aí Até o próximo vídeo Não se esqueça de se inscrever E participar Do nosso canal Aí Apoiando E compartilhando O conteúdo Até o próximo vídeo Aqui do canal Games Impedíveis Games Impedíveis Amém. Amém.